Tríceps testa com a barra W, e aí você vai deitar a barriga para cima. Nesse caso, muitas vezes, se você não tiver alguém para pegar, esse movimento do ombro tem que tomar cuidado para você não machucar os seus ombros. Vai pegar o peso, cotovelo aproximado, flexionado 90 graus, vai estender os dois cotovelos, mantendo os dois punhos alinhados, desce a barra em direção à testa, fixa bem os dois pés no chão, mantenha o abdômen contraído, leva a barra em direção à testa, estende, solta o ar, tome cuidado com os punhos, cuidado não levar o braço muito para trás e nem muito para frente, sempre no nível do ombro, flexiona e estende, o movimento ocorre só com os cotovelos. e na hora de retornar, dobra o braço e retorna. Música 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 Música